Bola pra Neymar, na entrada da grande área pela seleção brasileira, cruzou na pequena área, Navas! Soco na bola, retira da área e cai. E o árbitro aceita, aceita toda a cera do time da Costa Rica. Esse holandês ficou com raiva de alguma vitória do Brasil na história contra a Holanda. Deve estar com alguma raiva e diz, hoje eu desconto tudo. O primeiro jogo do Brasil, o árbitro e vídeo, foi um italiano. A Itália não tá aqui. Todos os lances passaram sem uma revisão. Pênalti Gabriel Jesus, gol irregular com empurrão na área, passou em branco. Hoje, o árbitro, o VAR é holandês. A Holanda também não tá na Copa. Tudo passando em branco. E até na checagem do lance que fizeram, acharam que não foi pênalti a bola, que o Neymar é puxado na barriga ali. Nesse lance, agora, quem saiu machucado foi Casimiro. O goleiro pulou nas costas de Casimiro pra dar o soco na bola. O Brasil perdeu praticamente cinco minutos o jogo aqui. 44, desde os 41 que o jogo só vai parar. Vamos ver os acréscimos dele, né? Porque é acréscimo aí pra seis, até oito minutos. Vai dar três minutos, anota aí. A bola aqui na meia esquerda, o Brasil é um brasileiro enfiado na canta pra Marcelo. Domina a bola Marcelo, vem o lado canhoto, vai pra cima na marcação. Marcelo conduz, vai pra jogada pessoal. Inverteu de leste a oeste, chamou Douglas Costa, chega Douglas na bola, passa Fagner, prende Douglas, cortou pra perna esquerda, rolou pra Casimiro, jogou na grande área. Afasta a defesa da Costa Rica, retira. Essa bola pingada na área, não é tão fácil de dominar, né? Cobertura da defesa brasileira com Miranda. Miranda prende, foi atropelado Miranda. O atropelar o Nise marca falta. Seis minutos. Eu disse que ia dar três, ele deu o dobro, Marcelo tava certo. Foi justo, né? Não era possível que ele não desse. Eu pensei em sete ou oito mesmo. Seis a oito eu falei, né? Mas tá bom, seis pelo menos dá tempo aí. Dá tempo no gol sim. Bola pra Marcelo. Marcelo recebe na esquerda, cruzou na entrada na pequena área. Bola vem alta, cabeçada. Agora é gol, é gol, é gol, 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 gol do Brasil! Felipe Coutinho! Demorou, mas chegou! Demorou, mas chegou! O gol do Brasil em São Petersburgo. 45 minutos no segundo tempo! Dramaticidade! Dramaticidade! Dramaticidade aqui em São Petersburgo, mas a bola entrou! Filipe Coutinho veio de frente pro gol, deu pico na bola, pro fundo no gol e abriu o placar! Tá sofrido! Tá difícil! Tá sofrido! Tá difícil, mas o Brasil tá chegando! A sua primeira vitória na Copa, torcedor brasileiro! Explosão da torcida brasileira, pica campeão do mundo! Gol do Felipe Coutinho, pro Brasil vencer na primeira na Copa! Brasil 1, Costa Rica 0 no lance João Vitor! Senhor Bjorn Terp, não adianta, respeita o país do futebol! Numa jogada de gênio, Marcelo fez o cruzamento na esquerda, Firmino deu voltando, e aí Gabriel Jesus tentou dominar, mas sentiu que vinha Felipe Coutinho, o melhor jogador da seleção na Copa, vindo de trás, com força, com raiva, ele bateu uma bomba no meio das pernas do Navas e faz 1 para o Brasil, 0 para a Costa Rica, arbitragem, e vá! Gol 52 da Copa do Mundo, segundo do Brasil, segundo de Felipe Coutinho, e não temos um 0x0 até agora! Escantanho na ponta direita pro time do Brasil, bola trabalhada agora pra Neymar, olha o que é que o Neymar fez, olha o que o Neymar fez, uma jogada maravilhosa! Aí sim, se o Brasil, Fernandinho tentou, bola sobrou pra Douglas Costa, recebeu! Que genialidade do garoto Neymar, a bola na entrada da grande área, agora pro time do Brasil, garimpando o lance na entrada da grande área, vai terminar o jogo, abertura na direita, 51 pelo meu, vai terminar, Brasil vai vencer o primeiro jogo na Copa, bola na lateral, arremesso, pra Costa Rica, o holandês com a pito na boca, lateral, vai acabar, lateral cobrado! Agora veja o critério, Haroldo, Douglas Costa caiu, ele não quer atender Douglas! E já tem 51 e meio, ele ainda quer jogo! O que que tá acontecendo com esse holandês, gente? Haroldo, ele tá fazendo o que fez... O que que é isso? O cara é um maluco, rapaz! Ele tá fazendo o que fez o jogo inteiro, o jogo dele é pra que o Brasil não vesse o jogo, ele acrescentou seis, e o Brasil caiu, ele não atendeu pra dar jogo pra Costa Rica! Tem problema com esse, Haroldo! E vem o Brasil pro campeonato, que vai embora a seleção brasileira agora, pode tentar o segundo gol, agora Brasil, quem sabe o passe na direita, com duas costas! é só fazer Neymar, Neymar, Neymar! Tempo e felicidade! eu sou Brasil! eu sou Brasil! eu sou Brasil! eu sou Brasil! 52 minutos do segundo tempo. Douglas Costa, bateu cruzado, Neymar, na pequenária, mandou a bola pro fundo do gol. Aqui está a primeira vitória brasileira nesta Copa. São Petersburgo vira uma festa em verde e amarelo. Neymar faz o gol, Brasil 2, Costa Rica 0. Foi sofrido, foi suado, mas o futebol brasileiro ganha o jogo aqui por 2 a 0. Explosão da torcida brasileira, pinta a campeã do mundo. A Camilo Exa no lance João Vitor. Tinha que fechar o jogo com o gol dele, pra o juiz ficar traumatizado pro resto da vida. Pra ele saber que no dia que ele tentou tomar um jogo do Brasil, ele levou, foi gol de quem ele mais marcou. Não adianta. Neymar recebeu uma jogadaça também do Firmino pela direita. Que deu passe. Neymar. Ele, a bola e o gol e ele desabafa. Agora a joelha no chão. Extenuado, Neymar. 2 para o Brasil, 0 para a Costa Rica, para o VAR, para a FIFA, para a arbitragem. 0 para todo mundo. Gol 53 da Copa do Mundo, 3º do Brasil, 1º de Neymar. Termina o jogo. Brasil vence a Costa Rica por 2 a 0. 1ª vitória na Copa. Brasil vence a Costa Rica por 2 a 0.